O assunto é que a Diretora de Saúde do município de Likiçá, Apolônia dos Santos, participa na cerimônia oficial de entrega de material de saúde e hiziene e se desculpe no posto administrativo do município de Likiçá. A diretora é que a gente tem que se preocupar com a Covid-19, mas precisa ser que a gente tem que se preocupar com a Covid-19, mas a gente tem que se preocupar com a Covid-19, mas a gente tem que se preocupar com a gente. piej en torinya, mas que a gente tem que se preocupar com a Covid-19, mas a gente não tem vamos para que ir melchore com o período do município de Mãe. A gente tem que se preocupar com a comunidade de Mãe e Pórenda, e querem que ir al sexo em senhora. Apoloni Hathutang precisou de prevenção de Makassi e o número de mortalidade aumenta na comunidade pela Mori Saudável. Apoloni Hathutang precisou de prevenção de Makassi e o número de mortalidade aumenta na comunidade pela Mori Saudável. Apoloni Hathutang.